Programa Circuito Fechado, oferecimento Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer, você pode, você conquista. O Matuto, conheça a nova unidade no Parque Dom Pedro Shopping. E Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Consórcio Nacional Unifisa, o jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida. Não importa o tamanho, tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Unifisa, você quer, você pode, você conquista. Simbora que já está no ar, mais uma edição aqui do Circuito Fechado, há 23 anos, o programa mais descolado da TV. E em clima de ressaca de carnaval, nós começamos, lembrando que já está rolando e vai até o dia 29 de março no Iguatemi Campinas, a exposição Vincent, Paisagens de Van Gogh, que oferece aos visitantes uma experiência imersiva e sensorial, contando através de cenários pintados e com a ajuda da tecnologia, a vida e a obra de uma das figuras mais famosas e influentes na história da arte ocidental. Gostou, não é? Então se liga aí, ó. Exposição Vincent, Paisagens de Van Gogh, no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas, até o dia 29 de março, sendo que para saber todas as informações é muito fácil, basta então acessar o site do Shopping, anota aí, entrada gratuita, estão todos convidados. Agora, chega de papo e se liga nas imagens, que a edição 1159 já está entrando no ar. E ainda sobre os ares da festa de Momo, o Circuito Fechado vem chegando. Para começarmos, nós hoje falamos direto do sambódromo do Ayambi, na cidade de São Paulo, para acompanharmos com vocês alguns dos principais lances da estreia do Camarote, Salar e Café de la Musique. O mais novo espaço do carnaval paulistano, que chega para se transformar no metro quadrado mais badalado da Avenida do Samba. Serão dois blocos que valem a pena conferir. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, para mais de 60 cidades do interior paulista e em nossos canais oficiais, nas plataformas digitais, Circuito Fechado. Para começarmos, nós hoje desembarcamos no sambódromo do Ayambi, na cidade de São Paulo, para curtirmos com vocês a estreia do Camarote, Salar e Café de la Musique. Uma das grandes novidades do carnaval paulistano, que levou um pouco do clima de um dos beatclubs mais badalados do Brasil para a passarela do samba. Se liguem aí que agora o bicho vai pegar. Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto do sambódromo do Ayambi, na cidade de São Paulo, para curtirmos com vocês o Camarote, Salar e Café de la Musique. A grande novidade do carnaval paulistano, que chega para se transformar no metro quadrado mais disputado da avenida. Se liguem aí que vocês vão gostar. Começamos então nosso passeio aqui, direto do sambódromo da cidade de São Paulo. Olha o barulho, a festa começando. Fábio Fonterota conosco, da Front 360, estreando no carnaval, depois de tantos anos, uma carreira tão longa, carnaval de São Paulo pela primeira vez, está conhecendo o seu trabalho. É, começamos a fazer evento há mais de 20 anos, são 10 anos de Front 360, e eu acho que bem nesse ano de 2020, que é um ano interessante, a gente está aí estreando com um grande camarote no Ayambi, né, uma experiência acho que exclusiva, diferenciada, e a ideia é ficar mais 10 anos. A gente está comemorando aqui hoje 10 anos de parceria da Front 360, com o grupo Café de la Musique, com o Álvaro, com o Cadu, né, então a gente tem uma grande parceria já no Guarujá, que a gente está agora estendendo para o Ayambi em São Paulo. E o legal é que nós estamos num clima do Líbano aqui, tem desfile com o tema do Líbano, e a front foi escalada para cuidar e armar toda essa festa, isso é muito bom. Eu acredito que o Milé de Cury, né, o dono da Sawari Jeans, que é uma das maiores confecções hoje no Brasil, ele, né, foi muito audacioso, hoje ele é um dos consul do Líbano no Brasil, ele tem uma visão de levar essa energia, esse coração que todo libanês tem, né, que está aqui no Brasil, acho que, se eu não me engano, o Brasil é o primeiro ou segundo país que tem mais libaneses no mundo, né, e aí ele teve essa iniciativa, que ele conseguiu fazer uma parceria com uma escola de samba, que o tema da escola que vai passar aqui hoje é o Líbano, né. É o Império da Casa Verde. O Império da Casa Verde, ele levou o pessoal para lá, né, então virou, são duas nações só com um grito, né, então o Milé de Cury foi, assim, uma peça fundamental para acontecer o camarote hoje, Sawari Café La Musique, e a front está aqui fazendo o que ela mais sabe, que é evento, alegria para as pessoas, cuidar bem das pessoas, né, então foi um privilégio poder participar desse projeto, e eu acredito que o Milé de, além de audacioso, ele foi visionário e unindo essas partes, Café La Musique, front, né, e a colônia libanesa toda do Brasil. É legal porque o Carnaval de São Paulo está um dos melhores momentos da sua história, esse ano passou em muitos números o do Rio de Janeiro, então a hora não poderia ser melhor. É, eu acredito que, pois, a gente, eu e você são, acho que, velha de guerra de acompanhar eventos, eventos, é, carnavais, tudo mais, é surpreendente o que aconteceu em São Paulo nos últimos cinco anos. Muito rápido, né? São Paulo se tornou hoje uma capital com blocos, com camarotes, com aqui com a Avenida, com as escolas chegando, né, eu acredito que até é melhor, mas as escolas comparável ao que acontece no Rio de Janeiro, e São Paulo se transformou em isso. Hoje as pessoas vêm para São Paulo no Carnaval para curtir os nossos restaurantes, curtir os nossos shoppings, né, curtir a infraestrutura da cidade, e o pessoal de outros estados, do interior, vêm para cá bem no Carnaval, porque eles têm Carnaval e ainda podem curtir toda a estrutura de Primeiro Mundo. Está impecável, você vê a segurança, policiamento, tudo isso, está impecável as coisas. Aqui, ó, a colônia, a colônia. Ah, eles são muito carinhosos, são todos muito bem sucedidos, a maioria, é, assim, é um privilégio. Histórios de vida bonitas, né? Todos, a maioria, é muito bonito, e eles, todos, né, abraçaram a causa aí, né, então, foi, está muito bom. Aliás, o que nós temos para frente aí? Aliás, o Café da Muzica já são 10 anos de parceria, daqui a pouco a gente vai falar com o Álvaro também, enfim, mas não é só aqui, obviamente, tem no Guarujá, tem no Clopo de Jordão. É, a nossa parceria com o Álvaro começou no Guarujá, há 10 anos atrás, acho que com o Álvaro, a gente fez um beat club que mudou, né, a história do Guarujá, em termos de ter uma, um day club, uma balada de dia, né, para as pessoas que têm barco, né, porque antes as boatas lá eram só a noite, até, que a gente mesmo ainda tem algumas, né, então, foi muito bacana essa parceria, que está durando 10 anos, a gente está comemorando com esse camarote, que a ideia é ficar mais 10 aqui, né, a gente também faz Campos de Jordão junto, e é uma parceria muito saudável, né, ele, para mim, hoje, ele é um grande expoente, ele é um artista, formador de opinião, que contribui muito para a gente estar fazendo os melhores projetos. E vai continuar por muitos e muitos anos, e vamos mostrar para vocês. Fábio Fronterota, parabéns. Obrigado, novo. Mais uma vez. Estamos aí, é um ano, 2020 promete, que as empresas possam ver que o Live Market está vivo mais do que nunca, e eu acho que é uma prova... Experiência famosa. A prova que está aqui, né, se reúne aqui pessoas, formadores de opinião, e a experiência, eu acho que é o melhor momento para as empresas continuarem investindo. Esse que é o trabalho da fronte, começando a festa sambódromo do Anhembi, camarote, saware e café dela muzigue. Vem comigo cacalhar, eu não quero mais você, eu não, eu já me devo lembrar, aquilo que eu vim dizer, vem comigo pra cacalhar, eu não quero mais você, eu não, essa vida eu vou lembrar, aquilo que eu vim dizer, vem comigo pra cacalhar, eu não quero mais você, eu não, essa vida eu vou lembrar, aquilo que eu vim dizer, vem comigo pra cacalhar, eu não quero mais você, eu não, olha quem está conosco, Álvaro Garnero, café dela música e presente. Há muito tempo, não olhava de perto o Carnaval de São Paulo, chegou e vendeu tudo. É inacreditável, foi uma operação a Líbano, Brasil, aliás, um país que eu tive o ano passado gravando, que está passando por uma crise triste, mas um país maravilhoso, você está esquiando, depois de uma hora você está tomando um banho ali de mar, eu fiquei lá há um tempo, o Miled, o dono da Sawari, nos procurou fazer essa homenagem pro Líbano, vamos fazer, vamos fazer, precisamos de uma marca forte, falei, vamos botar o café dela na música, eu estou já há três anos, vai ser o nosso quarto ano no Rio de Janeiro com o Camarote Número 1, gostei da ideia, aqui está, São Paulo é muito bem organizado, eu vou, depois de 10 anos voltando pra ver essa, a escola, sabe que só cresce, né, e a demanda pro São Paulo, o turismo, está enorme, então a gente começou pequenininho aqui pra 500, 600 pessoas, e quem sabe o ano que vem, pros próximos 10 anos, continuamos por aqui. Porque ele já tem um espaço junto com o Zé Vítor Oliva no Rio de Janeiro, já há três anos, vai pro quarto, como você disse, que é um grande sucesso, agora tem também no espaço aqui em São Paulo, é legal você ter parceiros legais, parceiros remando junto, e que você tem hoje aqui, e a partir de agora vai melhorar ainda mais, vai ter um metro quadrado mais disputado, porque é para poucos e bons. Exatamente, a ideia é essa, a ideia é, quando começou no Camarote Número 1, três anos atrás, Cambev saiu, o Zé nos convidou pra fazer, pra assinar junto, e tomar um risco, porque lá o investimento é muito alto, e vender ingressos, que a gente vende 1.500 e convida 1.500. E aqui em São Paulo, você sabe que eu sou um grande fã do turismo, então eu estou hoje aqui com uns 50 gringos, lá no Rio de Janeiro, mais de 200, então a ideia realmente é mostrar pro mundo que o Carnaval não é só no Rio de Janeiro, é aqui, é em Olinda, e cada um tem sua característica, aí em São Paulo tá muito bem governado, né, o João Doria, o prefeito Covas, tão fazendo um trabalho bonito, porque realmente é uma beleza. Agora, faz 10 anos que eu não vejo o Carnaval aqui de São Paulo, e esse camarote dá uma sensação que ele é pequeno, mas você tá na frente... Coloca você dentro! Coloca a gente dentro, exatamente. Vamos falar um pouco do 50 por 1, eu lembro do começo desse projeto, que era uma coisa por um tempo determinado, mas a coisa correu, correu, cresceu, e virou um programa dentro do Domingo Espetacular. É inacreditável, eu tava conversando ontem com o Guerreiro, que é o vice-presidente do jornalismo da Record, eu comecei na Record em 2006, fiz um ano inteiro, foi uma loucura, 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 a gente já era meu começo na televisão, tinha época que eu tava gravando, parava de gravar, botava no FedEx pra chegar aqui e espetar no computador. E depois eu fui acompanhando, como eu morei muito tempo, porque o interessante são as séries, que você vê hoje no Netflix, que você não cansa o telespectador. Então a gente começou a fazer por séries, e aí há quatro anos atrás o Douglas Tavolaro, que hoje é o dono da CNN, me convidou e falou, o seu formato dentro do Domingo Espetacular vai ser um sucesso. Hoje nós somos líder de audiência, 12 pontos, em Goiânia damos 17, 18 pontos na frente da Globo, ficamos quase 30, 40% na frente da Globo, e ficou muito bom com o formato de 12 a 14 minutos, não cansa o telespectador, são viagens e experiências diferentes. Exclusivas, fora do normal, né? Fora do normal, então a gente consegue, pelo fato de estar no horário mais nobre da TV aberta, que é domingo às 8h30, competindo ali pau a pau com o Faustão, e nós estamos no segundo... Briga de gente grande. Estamos na frente do Silvio Santos, faz quase quatro anos aí na TV da SBT. Mas a ideia ficou boa, ficou compacta, então me dá um tempo de eu viajar, eu gravo bastante conteúdo, então eu consigo tocar meus negócios aqui. Eu fico seis meses por ano fora e seis meses no Brasil. E agora temos esse novo espaço? Teve esse novo espaço, é um espaço experimental, que a gente gosta de fazer as coisas bem feitas. Então começamos pequeno, e a ideia expandir, porque o Carnaval em São Paulo, já dizem que a procura é maior que o do Rio de Janeiro. Esse ano já disse que foi? Eu já disse que foi, né? São Paulo, São Paulo, eu sou carioca, moro, então eu quero ter um lugar especial aqui, outro no Rio de Janeiro, nós estamos completos. Álvaro Garneiro. Miami Store, uma das maiores e melhores lojas de departamentos do Brasil. São mais de seis mil metros quadrados, divididos em onze departamentos, que oferece o melhor do mundo para você, sua família, sua casa, tudo em um único endereço. Referência em produtos de alta qualidade, a Miami Store oferece todos os lançamentos, e uma grande variedade de tênis, chuteiras, confecções e acessórios, das mais conceituadas marcas, como Nike, Adidas, Asics, Mizuno, Oakley, Under Armour, e Speedo. Conheça também a linha completa de frequencímetros cardíacos da Garmin e Polar. Aproveite a visita e faça o teste da pisada no Espaço Mizuno, com uma de nossas especialistas, e descubra o tênis ideal para você. Tudo à pronta entrega e em até dez vezes sem juros. A Miami fica aberta todos os dias, de segunda a sábado, das nove da manhã até as nove horas da noite, domingos e feriados, das dez da manhã até as oito horas da noite, com estacionamento gratuito e um cafezinho cortesia. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Miami Store, a sua loja de departamentos em Campinas. Consórcio Nacional Unifisa. É assim que você realiza todos os seus projetos de vida. Os pequenos e os bem grandes. O crescimento da empresa, ou o seu merecido descanso e lazer. Por que não? Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia. E com muita economia. Siga o caminho das grandes realizações. Consórcio Nacional Unifisa. Você quer, você pode, você conquista. Sofás sob medida, do seu espaço e do seu orçamento. Preço justo e qualidade sem limites. Doze anos de mercado. Cem por cento sofá. Duas lojas em Campinas. Conheça também a cem por cento colchões. Estamos de volta e agora nós retomamos o nosso contato com o Sambódromo do Aembi, na cidade de São Paulo, para continuarmos curtindo com vocês os principais lances do Camarote Sauari Café da Lamuzique, o mais novo espaço do Carnaval Paulistano. Não saia daí que tem muito mais. A Rua da Sambódromo do Aembi, na cidade de São Paulo, estão curtindo com a gente o Camarote Sauari Café da Lamuzique. Estão gostando com certeza. Conosco o Dinho Zambon, um dos parceiros aqui do espaço, junto com tanta gente legal. Eu estava brincando com o pessoal, que é a primeira, a estreia deles aqui em São Paulo, e já acertou na mosca. Que tiro certeiro. Exatamente. A gente foi abençoado hoje primeiro, porque não choveu. O tempo. É, e está incrível hoje aqui, a expectativa superou o que a gente esperava, e estamos muito felizes com todo esse movimento de hoje. Isso é muito bom. O Dinho acompanha de perto o Café da Lamuzique, de São Paulo, que aliás, está no novo momento. Há quanto tempo existe o Café já em São Paulo? O Café, a primeira edição, já tem há nove anos. A gente reinaugurou o novo endereço do Itaim, há dois anos e meio, abrindo sextas, sábados e domingos. E agora, há um mês atrás, então, trouxe um novo formato. É um novo formato, a gente deixou de ser Dining Club, para ser apenas club. Esperamos todos lá, e é o primeiro ano aqui no A&B. E sucesso! Brincar, viver, Brincar, viver, Criar, vida, Desafiar, Surpreender, Na explosão, a dor, Uma lição de fogo, Sou a bendita do Criador. Brincar, viver, Criar, vida, Desafiar, Surpreender, Na explosão, a dor, Uma lição de fogo, Sou a bendita do Criador. Fechando, então, nosso passeio aqui direto do Sambódromo do A&B, na cidade de São Paulo. Estão acompanhando com a gente a estreia do novo espaço aqui do Sambódromo, Sawari, Café de la Musique. Parece que deu certo essa união. Com certeza, não tem como não dar certo. A Sawari é uma grande marca, e Café de la Musique também é uma grande marca. Eu estou aqui com muito carinho com o Milhé de Cury, grande comandante da Sawari, que, inclusive, comemora esse ano 25 anos da empresa. E ele é um imigrante que chegou aqui e começou do zero, né, Milhé? Exatamente. Eu cheguei, na verdade, faz 28 anos aqui no Brasil. E cheguei na época de carnaval mesmo. Vim assistir o carnaval, eu estou há 28 anos aqui. Gostou da brincadeira? O que você acha? Gostei demais. Gostei, adorei. Construí a empresa do zero, ao lado dos meus irmãos, Tony e Jorge. E esse ano, se Deus quiser, vamos fazer os 25 anos da história da Sawari. E é uma história de sucesso da empresa, mas também de vida também. Você ir para outro país, como imigrante, com 20 anos, que parece que quando você veio, não é fácil, hein, conseguir um sucesso tão grande. É realmente um grande desafio, porque não é fácil você largar seu país, sua cultura, mudar para um lugar que você não conhece nada, nem o português falava direito. Então, você tem que aprender tudo do zero, a convivência aqui, e ainda entrar na competição dos grandes, porque tinha os players aqui do mercado de jeans, a gente teve que enfrentar. Nada fácil na vida, né? Eu queria me atualizar dos números da Sawari. São 25 anos, qual o tamanho dela hoje? Não só no Brasil, mas tem na Europa, até no Líbano já chegou. Olha, a gente exporta realmente para vários países. Os países que mais importam o exporto do Sawari, é que é do... América do Sul, hoje, eu acho. A gente exporta um pouco para os Estados Unidos, tem alguns clientes no Japão, um pouco na Europa, mas o cliente, o mercado que a gente preserva realmente é o mercado nacional. O mercado nacional, o mercado fiel, faça sol, faça chuva, o cara vai comprar de você, não tem jeito. E ela é querida aqui no mercado. Com certeza, com certeza. Aliás, qual o número? Quantas calças jeans? Porque a empresa que mais produz, a indústria têxil, que mais produz jeans no Brasil, uma delas, quantas por mês? É segredo? Segredo! Concorrência de olho! Pega a veja aí, dá uma olhada. Eu vi um número lá, de 500 mil, é verdade? Por aí, uns 500, 600 mil, dá uns 5, 6 milhões de peças por ano, distribuídas no Brasil inteiro, em todas as grandes redes de lojas, de varejo, já que nós não temos varejo, o único varejo que nós temos é o site, né? e graças a Deus, estamos indo bem. E você sempre teve essa história, essa proximidade com o relacionamento, sempre gostou disso, e fez algumas incursões em casas noturnas, restaurantes, enfim, e esse é mais um projeto novo, eu estava chegando aqui, recebi a mensagem, o seguinte, do próprio Fábio Fronterota, já vendeu tudo, que beleza, é o mais novo espaço do Carnaval de São Paulo. Realmente, posso te falar, surpreendeu, porque nós montamos esse espaço em cima da hora, não deu, acho que faz um mês que a gente está comercializando o nosso espaço aqui, e graças a Deus deu estouro, igual que falei no começo, duas marcas fortes, a marca Sauer é forte, a marca do café é muito forte, tem credibilidade no mercado, tanto uma quanto outra, e não tem outra, não tem como não dar sucesso, e ainda mais, ajudou muito, é o Carnaval de São Paulo, porque cada vez ele está crescendo mais, eu tenho acompanhado, eu passo aqui, toda sexta-feira do Carnaval, faz uns 10 anos que eu passo aqui, toda sexta-feira venho, todo ano ele está melhor, ano que vem vai ser melhor, e mais e mais, se Deus quiser. É isso aí, e ele também é consonorário do Líbano, tem essa proximidade com a comunidade libanesa, aliás, eu vi uma informação, que tem mais descendentes de libaneses, no Brasil, do que no próprio Líbano, não é verdade? Certeza, com certeza, aqui a nossa imigração libanesa, se contabiliza há uns 150 anos, mais ou menos, de história, podemos falar que tem uns 10 a 12 milhões, não tem nenhum censo verdadeiro, que fala quanto é, mas temos 10 a 12 milhões de libaneses descendentes, libaneses e descendentes de libaneses. Recentemente, foi nomeado como consul honorário do Líbano, com muita honra, eu represento o meu país por muitos anos, trabalho, eu sou muito articulado, gosto muito de promover o meu país, tanto que eu promovo o Brasil, também o outro lado, porque é a minha segunda pátria hoje, devo muito a ela, mas, a gente considera que a relação entre o Brasil e o Líbano, é uma relação de irmandade, batizamos tantas coisas aqui, e vice-versa, tem umas cidades no Líbano, que só falam português, é verdade, meus sobrinhos falam mais português, acho que do que outra língua. Verdade? Aliás, ele já me contou que, em breve, em Campinas, terá uma unidade do consulado também. Sim, logo, logo, brevemente, acho que final de março, começo de abril, anunciaremos a abertura do consulado honorário do Líbano, na cidade de Campinas, região metropolitana, para poder servir toda a população, e facilitar os processos deles, não preciso mais vir para São Paulo, para fazer o procedimento do consulado. Isso é importante. Milher de Cury, recebo com muito carinho aqui, momentos finais, parabéns pela história da empresa, pelo sucesso, pela história de vida também. Muito obrigado, muito obrigado e bem-vindos. Momentos finais, aqui direto do Sambódromo de São Paulo. Que tal você aí aproveitar o sistema de consórcio, para comprar o novo Audi A3 Prestige, um dos sedãs esportivos mais desejados do Brasil, com parcelas a partir de R$ 1.043,00 por mês, é a forma mais barata de você colocar o carro, que é o sonho de consumo de muita gente, na sua garagem, porque nesse tipo de investimento, todos sabem, não existem juros, apenas uma pequena taxa de administração. Legal, não é? Então, não perca tempo e acesse agora o site da Unifisa, anotem aí, faça uma simulação, com o valor da parcela que você gostaria de pagar, ou então, vá até a unidade mais próxima e realize o seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer, você pode, você conquista. A CIDADE NO BRASIL I'm gonna be the greatest in a golden cathedral I'll be praying for the faithless, and if you lose, boo-hoo Hey, look, ma, I made it Hey, look, ma, I made it Everything's coming up places, places If it's a dream, don't wake me, don't wake me Hey, look, ma, I made it Hey, look, ma, I made it Everything's coming up places, places If it's a dream, don't wake me, don't wake me I said, hey, look, ma, I made it I said, hey, look, ma, I made it Artesanal, esse é o segredo do sabor da Itália que só o Abratio tem Do preparo das receitas até a nossa massa Deliciosa Massa artesanal Abratio, feita pra você todos os dias Sofás sob medida Do seu espaço e do seu orçamento Preço justo e qualidade sem limites Doze anos de mercado 100% sofá Duas lojas em Campinas Conheça também a 100% colchões E já que no Brasil a festa nunca termina É hora de ficarmos por dentro daquelas dicas legais Que só o circuito fechado de escola Semanalmente pra vocês Quem sabe aos 48 minutos do segundo tempo Você não pode se dar bem, hein? Vem chegando a agenda eletrônica Mais antenada da sua TV Anota aí, ó Se liga, tá embaçado Teatro Iguatemi Campinas Com seu quarto show solo da carreira O comediante Fábio Rabin se apresenta na cidade Dia 29 de fevereiro Refletindo de forma polêmica Seu atual momento familiar como casamento TPM da esposa Criação da filha Além de tabus como drogas e preconceito Informações Teatro Iguatemi Campinas .com.br Meron Five Meron Five Allianz Parque São Paulo A banda californiana Ganhadora de Trace Grammy E que é um dos grandes fenômenos Da música pop mundial Retorna ao Brasil E se apresenta na capital paulista Dia 1º de março Em sua turnê sul-americana Trazendo na bagagem seus grandes sucessos Informações StubHub.com.br E para curtir informações e novidades sobre tudo o que rola de mais descolado em Campinas e região É muito fácil Basta pintar no portal que é a cara da cidade Anota aí gustavofrizon.com.br Gustavo No portal oficial Você já sabe em circuitofechado.com.br Ou então em nossos espaços oficiais nas plataformas digitais Youtube, Facebook e Instagram Anotou aí? Não! Vou te esperar por lá também com muitas novidades Notícias da cidade de Campinas Coberturas fotográficas E muito mais Valeu! Até a semana que vem! Tchau! E agora com Zero Music Branding A sua rádio de marca O vídeo da semana Até a próxima com mais um Circuito Fechado Tchau! Tchau! O55 Programa Circuito Fechado Oferecimento UNIFISA Consórcio Nacional Especialista em Consórcio Você quer Você pode Você conquista Oma Pluto Conheça a nova unidade no Parque Dom Pedro Shopping E Blue Lord Shopping Iguatemi Campinas Consórcio Nacional Unifisa O jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida Não importa o tamanho Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia Unifisa Você quer, você pode, você conquista